Oi gente, eu sou a Camila Loures e esse é o meu, o seu, o nosso canal E o vídeo de hoje é troquei as minhas maquiagens E eu tô aqui com a Juju Oi gente Eu fiz esse vídeo com a minha amiga Aninha pro canal dela Ficou muito legal, eu falei gente eu vou fazer pro meu Porque é sério, é muito doido cara E aí a gente vai trocar as nossas maquiagens Vocês podem ver que os nossos tons de pele é diferente A sobrancelha, gente, dela é ruiva, mano O que que vai ser com essa... Ai, quer saber, gente Enfim, vamos fazer Mas eu e eu com sua base, Camila Então, vai ser lindo, vai ser linda Já mais deixou de ser o like, 100 mil likes eu faço com a Fefe Depois com a Glenda Então deixa aí muito like Se inscreve no canal que tamo rumo a 8 milhões Temos dois vídeos por dia Então ativa o sininho de notificação pra você não perder E se perdeu, faça maratona Camila Loures, beleza? Às vezes um dia você tava ocupada, não deu pra assistir No dia que der já vai assistindo um atrás do outro, fechou? E já indica pros amigos tudo também Bora chegar em 8 milhões aí E vamos começar Tá preparada? Preparada Então... Aqui está a missão Vamos lá Tá aqui as minhas maquiagens E as minhas... As suas Ok Agora é a troca Eu uso as suas, você usa as minhas e vamos lá Tô vendo aqui que você tem duas bases É Pode me explicar? Então Uma, a mais escura eu uso de base E a mais clara eu uso de corretivo Ah, tudo bem Entendeu? Então essa daqui é a base Eu vou passar aqui Como que você passa geralmente? Você coloca na mão assim e vai passando? Não, eu passo com a esponjinha Diz que essa daqui rende muito, né? Eu botei muito aqui É Mas ela é média cobertura, então eu acho que é tranquilo Pincel? Eu passo com o pincel Mas uma coisa que eu faço Como eu tenho muito olheiro, eu passo corretivo antes Base e corretivo de novo E aí eu passo dois corretivos diferentes O que eu passo antes é esse aqui Amiga, será que meu tom tá tão diferente assim pra você? Tá, né? Óbvio A gente vai ver no final É que o corretivo é mais de boa, entendeu? É, o corretivo é muito A base que... Você passa muito, como é que é? Eu passo muito Eu gosto da maquiagem assim É, eu vou ficar tipo... Tô bronzeada, entendeu? Não tá tão diferente Mas não cê tá muito Ninguém, tá muito É porque eu peguei um sol ontem Passa na boca ou não é? Você passa na boca? Passa na boca Você vai ver que eu não passo Depois eu limpo Sabe qual o delineador quando cai na boca? Não Qual o delineador não? Louca! O delineador é tudo preto, imagina Eu passo demaquilante se cai na boca Ah, entendi Pra boca ficar bem da cor que ela é mesmo E o batom vim e dá a cor dela Gente, mas a minha ficou boa pra você Não, nem tanto Nem tanto Dá pra ver a diferença Dá pra ver sim Vamos lá então Então, bases passadas, certo? Certo Aí você passa corretivo de novo Vamos, corretivo Passa corretivo de novo Agora, corretivo você usa então essa daqui mais clara É Mas você usa base também, por quê? Ah, porque... Ela é alta cobertura? Essa daqui? É, ela é mais, sabe? Pobre, melhor E aí, ó, eu faço um T Sim E aqui embaixo Beleza Eu passo aqui Passa aqui na lateral da arranca Aqui, ó Passa também, assim Tudo com a esponjinha Porque pra ficar mais leve a necessidade também Entendeu? Aí você não gosta de usar com o pincel Nossa Amiga, eu acho que eu exagerei Nossa Eu tô gostando Não tem o que você fazer assim? Eu acho que não Vocês tem que ver o toque final ainda, tá? Qual o toque final? Eu nem sei Minha sardinhas Ah, gente Não, fica até o final Porque, juro, é maravilhoso A Juju Eu peço a ver se eu consegui fazer, Câmara A Juju faz uma ruiva falsa Ela coloca isso aqui, ó Sardinha, sardinha Gente, pelo amor de Deus Alguém avisar ela pra parar? Tá usando? Fica bonitinho Fica Tumblr Depende, depende É, tem que saber fazer Eu ainda não aprendi Nossa Será que eu vou saber? Não quero nem mexer nisso Luz, eu tô achando que eu exagerei no corretivo real Nossa, Câmara Gente, só porque você exagera na maquiagem Não, é meu caso, né? A gente percebeu que caiu o corretivo até no meu cabelo Olha, que lindo Nossa, que maravilha Então vamos pra pior parte agora, né? Vamos Contorno Contorno Por que pior parte? Você tem medo dele? Ah, minha filha Você faz assim, ó Você faz errado, já era, né? Caga tudo Caga tudo Com o que você faz contorno? Eu faço com esse pincel aqui, ó E com pó Você faz em pó Qual que é o pó que você usa? Antes eu faço pó translusto Pra dar uma, sabe? Entendi No caso, então Você não faz o contorno líquido Ah, então vamos pro seu, então Porque eu faço contorno líquido Pode fazer Você faz com pincel ou esponjinha? Esponjinha Eu faço os dois, na real O contorno Tá perto do meu rosto Parece o chocolate Olha Tá parecendo chocolate Nossa, amiga Tá ficando assim No tom, viu? No tom que não é pra ser No tom Acho que você botou muito também, sabia? É, né? Tu acha? É o famoso chinelada na cara É A chinelada, no caso, ele ia se fosse vermelho, né? Amiga Meu Deus do céu Sabe nem o que tá falando Entendeu? Ó Ficou bom, hein? Mas é, irmã No nariz agora Aqui em cima da testa, assim, ó Sim, aqui no cabelo, né? Lugado com o cabelo pra poder Pra ficar redonda a cara Isso, isso Só pó translúcido Isso, dou uma... Ótimo, então, hein, gente? Tá vendo que eu vou ficar dessa cor mesmo Só pegar aqui mesmo, assim? Isso, aham Mas ele é translúcido, né? Isso, é Agora dá um ano, né? Entendi, uau Dá um... É porque olha Fica igual uma pele de bebê, assim Ah, menina Que delícia Parece um talco, né? É, entendeu? Mas aí, então O pó translúcido Ele é mais pra uma pele leve? Não, amiga Eu não faço nem ideia Eu vi algum tutorial E tô seguindo ele Tá seguindo Nem que a gente, né? Vê o tutorial Nem que acontece É isso, galerinha Por que a gente passa uma vergonha dessa, né? A gente tava comentando aqui A gente tá solteira A gente tá querendo um boy Ah, a gente pega que você faz esse tipo de vídeo A gente vai arrumar boy assim? Não vai Nossa, não Nossa Isso, é só um vídeo Aqui é, ó Passou o pó? Passei Pressiono o pincel Tá vendo? Tá pó aqui E venho encaixando o pó Mas eu acho que foi Acho que é isso Agora eu faço contorno em pó Tá Entendeu? E em cima? Em cima Em cima O em pó Esse daqui Vamos lá, Julia E eu faço com esse pincel aí E ele eu faço com o nariz Tá vendo? Eu pego aqui, ó Assim, ó Ah, a beiradinha E faço aqui assim Nossa, eu deixei machar aqui Nossa Já tô ficando ali O cima Os acharam que ela tava ruim Eu tô amando Blush 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 Tem segunda de blush Esse aí, ó Esse aqui É, um rosinha aqui em cima Ok Peixinho Pega o peixinho Tem o peixinho bem Pá Pá Rosa aqui Entendeu? Porque esse fica branquinho, né? Assim? Com certeza não é, né? Com certeza Eu tô tendo assim A certa dúvida que não é É esse vermelhão aqui Eu passo tipo assim Passo bem aqui na bochecha Isso, isso Perfeito 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 Tá vendo só? Não dá, né? Agora vamos pro iluminador Tem uma paleta aqui Que tá bem usada, né, amiga? Pois é, amiga Mas ela é ótima, tá? Qual que você usa, então? Esse Aqui no caso A gente tem que recolher da lateral Entendeu? E se eu usei esse daqui Não, eu vou com o dedo mesmo Eu arranco com a unha assim, ó Eu vou usar o pincel Pode ser? Então vamos lá Se eu passo aqui Bastante Umas quatro vezes Gente do céu Olha a cor do meu iluminador Abre aqui Do lado de cá É bronzerzão Top, top Bronzerzão Aqui assim Aham, todo Aqui assim Aqui assim Aqui assim Aqui em cima da sobrancelha Luz do olho aqui, ó Ah, tá Seio aqui assim Isso Passo na pontinha do nariz apenas É, no caso Na pontinha do nariz Eu uso até um outro É um mais clarinho Ah, tá Pra dar um chan É É esse daqui, ó Dessa paleta Esse clarinho aqui Ótimo Isso Que linda Amor Meu Deus Quando eu falei esse Esse Eu achei que ia dar um bu Deu um bu de feio Um bu de feio Meu amor de Deus Vamos pra tal sobrancelha Vamos lá, gente Se liga no tom que eu uso Esse pó escuro, olha Esse daqui Tem gente que às vezes até fala assim Nossa, a sobrancelha da cabela tá muito escura Eu gosto Eu gosto de marcar ela Porque tá vendo que ela é arqueada Então eu gosto de deixar ela bem Eu e meu cabelo é escuro, né, gente? Mas às vezes, às vezes Eu uso esse daqui Mas vamos sacanear o Jujo Vamos sacanear o Jujo Não é, amiga Até isso aqui vai ficar ruim Não sei, amiga Mas pode ir Tá Porque, ó Vou pegando aqui Tá, tá, tá E passando Eu Você usa o quê? Eu uso esse aqui, ó O mais laranja Ela usa também o da paleta, tá, gente? Mais laranja Esse laranjinho Esse aqui, ó Ah, esse daqui Ok Amiga, não tá bom Amiga, mas eu tô achando também que você fez cagado Não fiz, não Amiga, você não passou direitinho, velho Por favor, por favor Não deu tanta diferença, mas deu ok, né, com a amiga? É, ficou bronze É Tá Óbvio Né? Então tá O que que tá faltando, amiga? Eu acho que nada, né? Ah, eu acho que nada? Sardinhas, meu amor Ai, meu Deus Aqui, ó Tem que jogar de perto de longe Não, primeiro sacode Testa um pouquinho na mão Tem que sair muito pouquinho Não, amiga Não, aqui, ó Eu tô com medo do que vai acontecer com a minha cara Tá vendo? Tipo isso Só que não é isso Vamos ver se vai dar certo, hein, gente É o momento, hein Só uma chance Eu tenho que ir no rosto de uma vez? É, disso Ou tem que ir ao pouco? Devagar Tiki, 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 tiki Só no clique Ó Uau Uau Conseguiu Uau Gente, de primeira De primeira Amém Vamos mais aqui, assim Na onde? Na ponta do nariz? Não, uns aqui, assim No peixe um pouquinho, assim Animei Gostei desse trem É, não, é só direcionar aqui Amiga Gente, tava tão lindo Amiga, velho Tava tão perfeito Tava com inveja Porque o meu deu certo Faça uma base em cima Que dá uma disfarçada, entendeu? Uma consertada aí Média Mas, assim Agora a gente vai fazer as coisas tradicionais Que é o delineador E o rímel E a gente volta pra passar o batom Que é o toque final Voltamos Com o delineado feito E passar o rímel, tá? Então agora Pro toque final O batom A grande diferença O batom da Juju É esse rosinha Vamos lá E o da Camila? Isso, o marronzinho Gente, eu gosto de passar o marrom Porque ele é meu nude, assim É, que é real E esse rosinha não fica tão bom em mim Ah, vocês vão ver Mas antes de passar Deixa o like Se você ainda não deixou, gente 100 mil likes Eu trago a Fife Faço com ela Então deixa aí muito like Pra gente ver a Fife Com a minha cor de base E eu com a dela Imagina, gente Se inscreve no canal Ativa o sininho de notificação Que temos dois vídeos por dia E vamos lá Vamos passar, né? Eu limpo Tcharam! Volcou balada Partiu Volcou balada Partiu Ai, adorei Amiga, não ficou ruim Não ficou? Não Tá péssimo Tá péssimo Tá péssimo Não, o que eu mais amei Você foi esse batom Eu achei que o batom Combinou com esse tom de pele Tá muita diferença da minha cor? A testa, olha É Não é essa gambiarra Que você fez aqui embaixo Entendeu? Por sua culpa Mas ficou muito legal Essas Não, gente Ou eu fiz muito mal Entendeu? Sim, você fez muito mal Mas o lance de ser de outra cor Manchou É, é Mas aqui o lance, ó Perdi a papada Enfim, gente O que vocês acharam? Curtiram ou não Essa troca de makes aí? Adoraram o tutorial Quando você erra, né? No tom de base da sua pele É isso aí Dicas, né? Bom, gente Amiga, acho que você já pode virar youtuber de maquiagem Você viu? Eu tô assinando super bem, né? Fala sua make aí, gente Espero que vocês tenham gostado Deixa muito like Se inscreve no canal E até o próximo vídeo Tchau, Gigi Gostou da make Amei Vou sair agora Tchau Tchau Tchau